Pessoal, estou com a Daiane, a vencedora do primeiro Acelera aqui em Timópolis. Daiane, qual foi a emoção de ganhar esse prêmio? Nossa, aqui o Derivar foi uma emoção muito grande, viu? A gente não imaginava que seríamos ganhadores do primeiro lugar e nós fomos, assim, surpreendidos. Foi muito boa a emoção, foi uma conquista muito grande pra gente. Pois é, agora é o seguinte, o seu produto é um produto, assim, inovador, é um produto que vai resolver um problema, vou deixar o pessoal ainda com curiosidade, né? Mas eu fico pensando o seguinte, como que você teve uma ideia de uma coisa que seria inovadora e como que você teve essa esperança que você conseguiria executar essa ideia? Bom, tudo começou com um sonho, né, de salvar vidas. E eu fiz uma proposta pra um amigo meu que trabalha exatamente na área da saúde, nessa área que a gente precisava desenvolver o produto. E ele topou o desafio. E quando a gente começou, a gente estava meio perdido, sem saber onde a gente começaria, quem que a gente procuraria. Aí surgiu o edital do Acelera Divinópolis. A gente fez a inscrição e fomos, né, convidados a participar, né, do programa. E durante o programa ali a gente conseguiu desenvolver a nossa ideia de uma forma, assim, que eu fiquei muito surpresa, foi muito bacana. Pois é, e agora a expectativa de continuar o projeto, como que tá? Então, a gente vai pré-incubar o nosso projeto na UFSJ, na incubadora lá da UFSJ. E eu acredito que da incubação da UFSJ vai ser só pra frente o caminho agora. Pois é, eu comecei com o Luiz Anjo, né, que é o secretário de desenvolvimento econômico. Ele disse essa importância, né, do Acelera, porque ele começa ali, numa educação, começa a construir a sua mentalidade ali de uma startup, mentalidade empreendedora, pra que você esteja mais capacitada pra participar de uma rodada de investimento e desenvolver o seu negócio. Então, isso aí, na prática, funcionou, né? Muito, porque quando a gente começou o Acelera Divinópolis, a gente só tinha uma ideia, a gente não sabia que tinha uma startup. E ali no Acelera Divinópolis, a gente foi amadurecendo, a gente descobriu que tinha uma startup, começou a montar o nosso plano de negócio, a apresentação de pitch, a gente não sabia nada e ali a gente foi orientado sobre tudo que a gente precisava pra começar a desenvolver a nossa startup. Bom, agora eu quero ver se você está preparado com o pitch. Em 30 segundos, o que o seu produto resolve? Nós somos a startup da Elive Plus e nós desenvolvemos um desfibrilador externo automático de treinamento. Ele é utilizado nas capacitações dos profissionais da área da saúde. Uma vítima em parada cardiorrespiratória é uma vítima que não tem tempo e esse desfibrilador vem auxiliar os profissionais no treinamento da RCP. Excelente, viu? Excelente mesmo, bem treinado e com certeza você vai ter grandes investimentos. Bom, vou deixar aqui um convite pra gente ir lá pro estúdio, gravar um episódio que eu quero saber essa história desde o início e que a gente deixa ali no final desse episódio que a gente vai gravar lá, assim, bastante portas abertas pra grandes investidores te ajudar nesse projeto. Tá, aceito o convite, agradeço a oportunidade e pode contar comigo. Estarei lá pra gente falar mais da nossa startup e da importância de ensinar os primeiros socorros em todos os lugares. Parabéns pela ideia, pela iniciativa e principalmente de conseguir realizar esse projeto. Muito obrigada.